O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, glória a vós Senhor. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que a grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro disse, está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães e deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços, encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos assentar uns instantes. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs também que nos acompanham nesta transmissão da Santa Missa, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. A Palavra de Deus hoje traz uma riqueza muito grande para nós. Um grande ensinamento que nós devemos levar para o nosso dia, para a nossa vida. A primeira leitura de hoje é essa grande lição que nós recebemos de Gamaliel. Aquelas pessoas estavam perseguindo os cristãos, estavam perseguindo a igreja. E Gamaliel tem uma inspiração dizendo, olha, vamos deixar esses homens que aí estão proclamando essa palavra. Deixemos. Por quê? Porque se a obra for humana, logo, logo ela vai morrer. Lembra vocês? Tinha um tal de Teudas que chegou por aí, começou a falar muitas coisas. Na época de Jesus, tinha aqueles que se proclamavam profetas, messias. Mas começava um burburinho, começava um barulho e daqui a pouco morria tudo. Por quê? Porque não era uma obra de Deus. Porque fazia muito barulho, mas não tinha consistência, não tinha chamado, não tinha missão. E aí ele disse assim, olha, se for dos homens apenas, logo vai morrer. Mas, tomai cuidado, porque se a obra for de Deus, vocês não estarão combatendo algo humano. Mas estarão combatendo contra o próprio Deus. Por isso que vamos deixar. Os frutos vão aparecer. E é assim também que acontece conosco. Esse ensinamento deve ser muito bom para nós. Porque às vezes a gente acontece alguma coisa conosco, alguma coisa, a gente tem que deixar, né? Tem que ter aquela paciência, de deixar que as coisas aconteçam. Porque se for de Deus, vai perdurar. Se for de Deus, vai crescer. Vai ser bom. Agora, se não é de Deus, se é apenas humano, logo, logo passa. Às vezes a gente se preocupa tanto, né? Alguém fala mal da gente, e a gente fica preocupado. E a gente quer dar uma resposta, a gente quer se defender. Ora, se for mentira, vai aparecer logo. Logo vão esquecer. Porém, a gente tem que confiar que a presença de Deus na nossa vida, é algo que sempre nos edifica. Nos coloca para cima. Nos dá certeza. E o Evangelho de hoje, vai chamar a atenção, justamente para algumas coisas muito importantes. Jesus, já sabia o que Ele ia fazer. Mas Ele quis falar para Filipe, para colocá-lo à prova. Prova que também vem na nossa vida. Às vezes, Deus coloca a gente à prova, para ver qual vai ser a nossa resposta. Qual vai ser a nossa reação. Por isso que Filipe ficou espantado, né? Aquele monte de gente chegando, cinco mil pessoas, só homens, mulheres, crianças. Aquele tanto de gente chegando. E Jesus fala assim, olha, como que a gente vai dar um pão para eles? Vamos ter que servir, eles estão com fome. E Filipe fica espantado. Mas Senhor, nem duzentas moedas seriam necessárias, seriam suficientes, para a gente dar um pedacinho de pão. O que a gente vai fazer? E Jesus já sabia, né? E muitas vezes Jesus sabe o que Ele vai fazer conosco. Mas Ele coloca a gente à prova. Para ver se a nossa fé, para ver se de fato a gente confia. Por isso que Ele mandou, manda sentá-los na relva. E certamente, eles ficaram pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Qual vai ser a providência? Tanta gente, tanta gente com fome. Se a gente começa a dar um pouquinho para um e não dá para o outro. Logo, logo dá briga. As pessoas ficam injustiçadas. Querem fazer alguma coisa. Mas Jesus faz o milagre acontecer. Quando nós confiamos, o milagre sempre acontece. Quando nós cremos, quando nós acreditamos, quando nós sentamos aos pés do Mestre. Pode ter a certeza de que o pão do milagre vai acontecer também para nós. O mais difícil é a gente ter essa confiança. Pensam vocês, porque aquelas pessoas também confiaram. Viram lá, cinco pãezinhos, dois peixinhos daquele menino. E um olhando para o outro, falando assim, meu Deus, o que é isso para tanta gente? Mas eles tiveram confiança também. Confiaram em Jesus. Talvez para ver o que Ele ia fazer. Mas confiaram. E assim também deve acontecer conosco. Quando Deus faz uma aprovação. Quando Ele permite uma aprovação na nossa vida. É para quê? É para que a gente possa sentar aos pés dEle. E confiar. De que o milagre pode acontecer. A nós, cabe a gente ter a paciência. Cabe a gente ter a fé. Que nos ajuda a caminhar. Que nos ajuda a levar adiante. Confiança de que tudo pode acontecer. Se nós estamos na graça de Deus. Quando o Padre Léo morreu. Quando o Mons. Jonas morreu. Muitas pessoas diziam assim. Comunidade Betânia vai se acabar. Comunidade Canção Nova, depois que o Mons. Jonas morrer, vai se acabar. Mas quando a obra é de Deus. Ela persiste. Quando a obra é de Deus. Deus caminha. Deus suscita uma pessoa. Suscitou o Mons. Senhor. Suscitou o Padre Léo. Para começar a obra. Pela inspiração do Espírito Santo. Mas agora a obra é dEle. Por isso que nós. Cabe confiar. Ter a certeza de que Deus está presente nesta obra. De que Deus subsiste. Naquilo que foi construído. Pode ser até a balada. Às vezes acontece uma rachadura. Acontece uma coisa aí. Mas nós vamos consertar. Por quê? Porque nós todos confiamos. Porque quando nós estamos juntos. Quando nós lutamos juntos. Tudo pode acontecer. Mas a obra de Deus permanece. Porque é Deus o sustento da nossa vida. Então hoje nesse dia. Nós queremos pedir ao Senhor. A graça. De podermos sempre cada dia mais. Confiarmos na sua palavra. E que como aqueles homens. E mulheres que sentaram a relva. Nós também possamos sentados. Diante do Senhor aos pés da Eucaristia. Acreditar. Que o milagre. Que o pão. Vai ser suficiente para todos nós. E quando o pão é de Jesus. Quando o milagre é de Deus. Sobra. Sobraram doze cestos. Por quê? A graça de Deus. Sempre é maior do que nós pedimos. Às vezes a gente pede um milagre assim. Mas Deus faz um milagre muito maior. Porque Ele sabe do que nós precisamos. E Deus sempre dá em abundância. Basta que nós acreditemos. Então que nesta manhã. Que nesse dia. Nós possamos acreditar. Colocar a nossa confiança em Deus. Coloque a mão no seu coração assim. E repita comigo. Senhor Jesus. Eu creio. Eu creio. Que Tu podes. Que Tu podes. Saciar. Saciar. A minha fome. A minha fome. Tu podes Senhor. Tu podes Senhor. Realizar. Realizar. O milagre na minha vida. O milagre na minha vida. Eu creio Senhor. Eu creio Senhor. E tomo posse. E tomo posse. Desta graça. Desta graça. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti